...e está recebendo uma visita especial hoje. São alunos de escolas públicas que vão participar de atividades sensoriais. Uma programação voltada para estudantes com deficiência. O repórter João Neto está por lá e vai mostrar os detalhes. Boa tarde, João. Oi, Maristela. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Pois é, o Museu do Homem do Nordeste recebeu hoje estudantes de três escolas de Jaboatão dos Guararapes, todos com deficiência, para um dia de muitas atividades com acessibilidade. O Guilherme aproveitou bastante de seis anos, não foi, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostou de hoje? Gostei. Do cinema, do museu? Gostei. É, vai levar para casa muita coisa boa, né? É. Cadê a mamãe? Está aqui. Também gostou. A gente vai conversar com a Edna Silva, que ela é coordenadora aqui das ações comunitárias do Museu do Homem do Nordeste. Ô, Edna, um dia muito especial para eles, né? Recebendo estudantes de três escolas para um dia de muita acessibilidade. Boa tarde. Ah, eu acho que para eles é muito importante, mas para a gente do museu é... Eu não sei, eu não consigo encontrar uma palavra que expresse, porque é uma movimentação interior de um espaço que é público e que muitas vezes é visto como quase que inacessível, porque há muita dificuldade. E se você prestar atenção, João, são mais de 45 pessoas da instituição envolvida para receber essas crianças, né? Todas da rede pública de ensino, Veja Boatão. É uma iniciativa que envolveu, desde a presidência, né?